Melhor atuação do Camisa do Flamengo ontem, você acha isso também? Acha que está conseguindo espaço no time titular e mostrando seu futebol? Cara, ontem foi uma das partidas que eu fiz com o Camisa do Flamengo que me identifiquei muito bem com a torcida. Um jogo com muita garra, muita vontade que a gente teve, por falta de um pouco de entrosamento que tinha nesse time em reserva. Mas o time em reserva já vem fazendo bons jogos, então ontem a gente conseguiu envolver o time do Madureira, tocar bem a bola e graças a Deus conseguimos três pontos. E você acha que com essa chegada do Márcio Araújo isso te atrapalha um pouco? O setor é parecido ou talvez ajuda com motivação para ultrapassar outro adversário? Cara, isso aí para mim não vai fazer muita diferença, porque aqui no Flamengo sempre tive bons concorrentes. Então não tem para onde correr, jogando no time grande é isso, sempre a concorrência. É eu continuar mantendo meu futebol, jogando tranquilo, para que eu consiga uma vaga no time. Muralha, eu queria que você lembrasse uma época quando o Luxemburgo chegou aqui, teu apelido, ele falou para você não usar Muralha, usar teu nome. Como é que foi essa época? Você ficou um pouco assim, mas eu sou Muralha, mas na verdade nasci de Dom de Nascimento da tua mãe e você não é o Muralha, né? Ele tentou mudar, mas ele mesmo não conseguiu me chamar de Muralha, não conseguiu me chamar de Luiz Felipe, né? Só me chamava de Muralha, então acho que todo mundo já tinha adotado o apelido. Aí acabou, ficou Muralha mesmo, mas eu prefiro como Muralha. É esse nome que continuou mesmo, o Muralha. Rio, eu queria que você falasse um pouquinho das tuas características, assim, se você tivesse que falar, quem é o Muralha, assim, o jogador Muralha? É um jogador que tem uma boa saída de bola, né? Bons passes, visão de jogo, que faz o time jogar, que tem uma boa marcação, né? Precisa melhorar, claro, em algumas coisas. Mas isso aí é, a cada treino que passa, a gente vai amadurecendo e melhorando as nossas deficiências. E o Jaime de Almeida já avisou, né, dessa história do time reserva, tá batendo sempre nessa tecla que não tem time A, time B. Como é que você vê isso, essa história? Time A, time B, não é isso? Não, eu já tinha dado uma entrevista sobre isso, né? Eu acho que quando eu entro em campo, eu acho que não é o time B que vai entrar, que vai entrar o Flamengo. Então, a gente tinha dado uma entrevista que ontem a gente ouviu com o Flamengo, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu sair com o resultado. E a vitória foi do Flamengo, não do time B. Bem, Moralho, a partir do momento que a diretoria também contrata, contratou o Márcio Araújo, como foi falado aqui, tá se preparando pra Libertadores, um time disputava estadual, outro vem disputando a Libertadores. Ontem o Jaime chegou a dizer, não, o período de testes acabou. De repente até falou com vocês sobre isso, não sei. De qualquer forma, qual é o balanço que você faz da sua participação? O que você apresentou até agora te dá realmente crédito pra vingar numa vaga desse time principal, que a partir de agora vai ser priorizado? Cara, eu tenho condições de jogar no time principal, sim. Já mostrei aí algumas partidas que o professor Jaime pode contar comigo. Continuar trabalhando forte, não deixar cair. De vez em quando dá uma relaxada, o que é normal. Mas é continuar trabalhando forte, continuar fazendo boas partidas pra que eu consiga ter a vaga no time principal também. O Muralho, ontem foi bem evidente, você teve um entrosamento com o Negaba, que já não é de hoje, né? Você se conhece há bastante tempo. Você fez questão até de analtecer isso depois lá no Instagram e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria, essa ajuda em campo, você conhecer ele tão bem dentro e fora de campo. Com certeza, né? Eu tinha comentado lá no Instagram que a sintonia vem da base. Então, eu e o Neguinho já se entendemos só no olhar, né? Quando eu dominei a bola no meio-campo, eu vi que ele já ia disparar, qual vai ele é um jogador rápido. Eu tive a felicidade de acertar o passe e ele te fazer o gol. Graças a Deus deu tudo certo. Obrigado.